O que é isso aí na sua mão? Ah, isso daqui é a bolsa que minha mãe comprou pra mim. Eu vou dar a minha pra você, tá bom? Eu tenho outro de unicórnio lá em casa, aí você usa esses aqui. Acredito! Espera, espera! Bianquinha, tem slime dentro! Bibi, bibi, Bianquinha, na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu estou aqui junto com a Franzinha. E gente, no vídeo de hoje eu vou fazer rico versus pobre e tá muito divertido. Mas eu tenho que lembrar pra vocês que esse vídeo é só uma brincadeira, né Franzinha? É verdade, Bianquinha, e você tem um desafio também, né? É, vocês tem que deixar o seu gostei em menos de 3 segundos. Vai indo! 3, 2, 1! Deixar o seu gostei, aí se são os profissionais que conseguem. Então, bora pro vídeo! 3, 2, 1! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já sei. Eu vou pegar uma folha. Vai que a minha slime fica verde. Ai, tomara que dê certo. Ué, não tá funcionando. Ela ainda tá branca. Ei, gente. Colocar folha na slime não dá muito certo. Eu preciso pensar em outra ideia. Já sei. Eu vou perguntar pra formiguinha o que eu tenho que fazer. Formiguinha, por favor, me dá uma ideia. Eu não consigo colorir esse slime. E eu sou a única da escola que não tem mais slime colorido. Já sei. E se eu colocar um pouquinho de terra? Eu acho que vai ficar demais. É, parece que não deu muito certo. Mas pelo menos, parece que tem glitter. Eu preciso pegar o meu material pra ir pra escola. Porque senão eu vou me atrasar. Pronto. As minhas bases estão prontas. Essa aqui é a branca. Ficou muito boa. Agora, essa aqui é a clear. Ela tá assim branca porque ela precisa descansar. Mas, como hoje é dia do brinquedo, eu não tenho tempo de esperar ela descansar. Então, eu já vou enfeitar as minhas bases. Olha só que lindo que ficou esse amarelo com essas bolinhas rosas. Ficou perfeita. Agora, eu vou enfeitar a minha outra slime, que é a branca. Pra essa, eu vou usar o laranja, que eu gosto muito de laranja. Bastante cor. E bolinhas roxinhas, que é pra dar aquele contraste pra ficar lindo. Minhas amigas vão ficar morrendo de inveja. Olha isso. Olha só essa daqui. Uou! Esse laranja ficou muito lindo com as pedrinhas roxas. Pronto. Agora, é só guardar minhas slimes na bacia, que eu vou levar pra escola, né? Aproveitar que hoje é dia do brinquedo. Pronto. O meu material escolar já tá aqui. E agora, só falta eu colocar a minha slime dentro da sacola pra mim ir pra escola. Mas a minha mãe não podia ter comprado uma mochilinha melhor, não? Ah, essa daqui tá bom. Então, vamos pra escola! Agora tá tudo certinho aqui, meu material. Só falta colocar as minhas slimes, né? Não posso esquecer, porque dia de brinquedo é uma vez só por semana. Então eu preciso levar as minhas slimes. As duas, né? Pronto. 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 Lá vou eu pra escola. Ah, que susto! Ô, Birquinha, o que você tá fazendo aqui na porta da minha casa? Ah, eu tava esperando você pra gente ir pra escola junto. E hoje é o dia do brinquedo, né? Ué, mas a gente nem estuda na mesma escola. É, mas a minha escola é perto da sua. Então, eu queria saber se eu posso ir com você. É, né? Agora a gente virou amiga, né? É, ô, Birquinha, me fala uma coisa. O que é isso aí na sua mão? Ah, isso daqui é a bolsa que minha mãe comprou pra mim. É, não é muito bem uma bolsa, mas serve. Pera, deixa eu ver isso daqui. Mas se isso não é uma bolsa, isso aqui é um saco. Já sei. Birquinha, te guarda aqui. Eu vou dar a minha pra você, tá bom? Eu tenho outra de unicórnio lá em casa. Aí você usa essas aqui. Eu não acredito. Ai, eu vou me toquei. Espera, espera. Birquinha, tem slime em dentro. Ai, meu Deus. Vai abrir o pote tudinho no material. Uhul, eu tô muito feliz. Ai, ai, ai. Por que que tá doendo tanto assim minhas costas? E por que essa bolsa tá tão pesada? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Eu não acredito. Caiu tudo slime na minha bolsa. Eu sabia que a Franzinha nunca ia me dar uma bolsa. Ela me trolou. Ah, Franzinha, você vai se ver comigo. Não, 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 Birquinha. Foi sem querer, eu juro. Abre essa porta, Franzinha. Abre. Abre essa porta. Abre. Eita. Eu sabia que eu fiz tanta força só pra abrir a porta que eu até saí um pozão, viu? Uhul. Calma, Birquinha. Eu juro que foi sem querer. Desculpa, Birquinha. Ai, meu Deus. Ela tá muito brava. Vocês viram? Foi sem querer. Para, Birquinha. Desculpa. Calma, Birquinha. Eu já falei. Foi sem querer. Não fiz de propósito igual das outras vezes. Me desculpa. Eu sei que foi você, Franzinha. Abre essa porta agora. Tá bom. Você não quebre. Então eu vou embora. Só que saiba que isso não vai ficar assim. Ai, ufa. Graças a Deus, a Birquinha foi embora. Eu preciso conversar com ela direitinho. Falar que foi sem querer, né, gente? Nossa senhora. Eu vou na casa dela. Na hora que ela estiver mais calma, aí eu explico tudo certinho, né? Então, gente, o vídeo foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei se você gostou, gente. Se inscreve no canal da Birquinha, né, Birquinha? E lembrando que isso é... Só uma brincadeira! Isso! Tchau! Tchau!